perguntas, pergunta a respeito da Relan, e vamos repercutir aqui para todo mundo acompanhar. Crise com o Ibama foi fabricada pela imprensa, diz o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats. Eu estive numa coletiva de imprensa com veículos progressistas, estava lá o Intercept, estava lá a revista Fórum, o Cafezinho, a próprio Barão de Tararé, a gente também teve presença lá do Sul, uma uma da Eliane Brum, muita gente bacana acompanhando. E aí eu fiz essa reportagem aqui, Crise com o Ibama foi fabricada pela imprensa, diz o presidente da Petrobras, o DCM esteve em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro com Jean-Paul Prats. Estão acompanhando aqui para a gente ver essa notícia. Presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, concedeu uma coletiva de imprensa para jornalistas da mídia progressista na sede da empresa no Rio de Janeiro. O DCM participou da entrevista, ele falou por mais de duas horas, foi longo pra caramba inclusive. Foi cauteloso ao comentar o conflito armado envolvendo Hamas, palestinos e Israel na faixa de Gaza, afirmando que os preços dos combustíveis estão suscetíveis aos eventos globais. Com formação de advogado e ambientalista, o presidente defendeu a exploração do petróleo na foz do Amazonas e acredita que a crise entre a empresa e o Ibama foi fabricada pela imprensa. Emprensa corporativa, no caso. Ele afirma que mantém diálogo quase diário com o Ibama e com a ministra do meio ambiente, Marina Silva. Não deu detalhes, mas disse que a Petrobras vai tentar reverter algumas vendas de refinarias. Jean-Paul Prats também acredita em uma transição energética pragmática, pensando em poluir menos o meio ambiente, mas sem fazer uma gestão irresponsável da empresa. Olha lá a sede da Petrobras, gente. Críticas a Pedro Parente e Temer. A opção atual não é proteger o PPI, os preços do mercado, mas conviver, não repassar o preço em determinados aspectos. A Petrobras tem autonomia para dar os seus preços. Não vamos ao governo para decidir isso, embora a gente esteja sob um guarda-chuva, um plano. Eu estou aqui na condição de um preposto do presidente Lula, por causa da confiança que ele tem. Explica. Adoraria que o mundo fosse socialista, mas temos que conviver com o PPI. Essa paridade de preços foi um tiro no pé da forma que foi feita no governo Michel Temer. Sob Pedro Parente, a Petrobras teve mais de 100 reajustes de preço, o que provocou a greve dos caminhoneiros. Não podemos ser radicais nesse campo. E comentou sobre a decisão do presidente em conjunto com sua administração. Acredito que o presidente Lula foi genial nessa discussão. Ao discutir a mudança na política de preços, ele disse que iríamos abrasileirar os preços. Lula resumiu essa questão. Diálogo com a Marina Silva. O presidente da Petrobras desmente uma suposta crise com a pasta do meio ambiente. Não existe esse conflito. Isso é uma coisa totalmente fabricada. Conversamos com a ministra Marina e com o Ibama e tem licenças sendo emitidas todos os dias aqui, aos borbotões. Operações pequenas e grandes. A relação do Ibama com a Petrobras é uma constante. Todos os dias tem diálogo. Não há razão para estar em pé de guerra. Continuamos no processo pela exploração do pós do Amazonas. Existem 16 pedidos de licença ambiental para toda a margem equatorial. De Fernando de Noronha até o Amapá. Pedimos isso no ano passado. E isso não tem a ver com a transição de governo. Queríamos licenciar e o Ibama começou a analisar. Fizemos avaliações, inclusive, com drones. Quem se interessar, nós temos as imagens disso e queremos mostrar isso. Porque queremos provar, não só para o Ibama, que a Petrobras é a empresa mais qualificada para fazer as atividades na fós do Amazonas. Na bacia geológica do Amapá, em águas profundas. É uma perfuração importante e há diversas outras perfurações em andamento. No Mangue, próximo da fós, há diversos poços perfurados. Não encontraram petróleo. Em águas profundas, há um potencial muito importante. Mas precisamos saber se há óleo. Daí será uma decisão do Estado brasileiro se ele quer ou não quer produzir. Só que nós temos que fazer a nossa obrigação e estamos no processo de licenciamento. Não houve um não rotundo, como diria Leonel Brizola, do Ibama. Houve novas colocações e exigências que eram compreensíveis com a ministra Marina Silva. Ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente com o Ibama completamente sucateado e distorcido. Nós estamos aguardando as mudanças e as novas avaliações dos novos técnicos, que têm o direito de colocar duas novas exigências de licenciamento. Por isso, esse processo está correndo dessa forma. Eu adoraria que amanhã saíssemos do petróleo como fonte energética e falei isso para a ministra. Eu sou ambientalista e tenho formação nessa área. Mas seria uma decisão absolutamente temerária. É melhor que a Petrobras faça a exploração da FOS? Parece que sim, senão outras empresas farão isso. É melhor que a Petrobras faça a exploração do petróleo até quando isso for necessário, afirma ele. Visão da Petrobras sobre energias renováveis. Em diferentes momentos da coletiva, Prats deixou claro que o momento é final do petróleo como principal matriz energética. No entanto, ele não acredita numa transição abrupta. Para ele, a transformação dessa energia precisa ser pragmática. Estamos pensando de maneira pragmática sobre a transição energética. Somos a maior empresa offshore com plataformas no mar. Qual tipo de energia podemos fazer com alto grau tecnológico? Energia offshore eólica. Tivemos o prazer de apresentar o projeto de lei que regulamenta a energia offshore no Brasil com pagamento de bônus aos estados. O projeto está no Senado e o senador Portinho, que é bolsonarista, relatou de maneira muito boa, mesmo com as nossas divergências. A votação foi unânime. Fiz o marco regulatório do hidrogênio, da captura do carbono. Todos esses três projetos de lei eu considero um pacote verde e eles estão tramitando. Na Petrobras, uma vez estando na presidência, estou tentado a fazer a mesma coisa. Por um lado, exploração e produção de petróleo, por outra, energia eólica offshore, gás natural e hidrogênio, mesma infraestrutura e órgão regulador, refino de petróleo e óleo vegetal. Estamos indo por caminhos que há um paralelismo tecnológico, o que permite que as pessoas estejam habilitadas para lidar com novas tecnologias. Depois a gente vai procurar os novos horizontes. Podemos pesquisar armazenamento de baterias, podemos ir nesses campos, mas isso é mais adiante. Nossas primeiras áreas de transição energética serão mais paralelas ao que fazemos ainda hoje. Entreguismo que ocorreu na Petrobras e a necessidade de inovação. O presidente da Petrobras também falou sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, ao Mumbadala Capital, um fundo dos Emirados Árabes Unidos, que voltou ao noticiário com o escândalo das joias do Bolsonaro. Prats também abordou as demais vendas que existem dentro da empresa. Bom dia aí, Bruno Benítez, Francisco Isabel. Bom dia, Pedro. Força Folha Democrata. Mago Vermelho, Final Fantasy XV. Não esqueçam de mandar superchats, gente. Estamos nesse momento, só para lembrar aqui vocês. Estamos com poucas curtidas ainda. Deixa eu ver quantas curtidas temos exatamente. Mas olha só, temos 17 curtidas. Então, vamos bater 30 curtidas, que é muito necessário. Vamos bater depois 100. E a gente vai seguindo aqui, meus queridos e minhas queridas. Prats também abordou as demais vendas dentro da mesma empresa. Sobre a refinaria Landufo Alves, a Relan, não podemos falar muitos detalhes. Temos que ver todas essas privatizações que foram feitas de qualquer jeito. Elas foram feitas com o intuito de vender mesmo. A ordem era venda, deu um jeito para vender. Sucesso aqui era comemorado pela venda de ativos. Nós sabemos isso porque temos acesso aos registros, meus queridos e minhas queridas. E não esqueçam aí dos superchats. 32 visualizações. Vamos lá. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu pegar aqui só um negocinho. É isso aí. Vamos lá. Acabou isso. Vender a troco de quê? De qual ordem? Por que a Relan foi vendida dessa forma? Porque houve uma suposta denúncia de dumping. Denúncia microscópica de um navio que ficou mais dias encostado do que deveria. E o preço caiu e ocorreu uma acusação de monopólio do refino. Isso está na Constituição, mas eles se referiam a uma acusação de que ela fazia o preço. Isso é totalmente falso. Para definir isso, você precisa saber qual monopólio e qual mercado. Não tem monopólio de refino naquela forma. Numa canetada, qualquer pessoa aqui, com a devida estrutura, pode ser um importador de combustível. A Petrobras, na verdade, está concorrendo com todas as refinarias do mundo. Se a Petrobras consegue um preço melhor porque ela tem uma refinaria aqui, o mérito é dela. O que acontecia com o PPI, os preços de Temer e Pedro Parente, é que você impunha o preço do pior importador. Era ele que você premiava, não aquele que era eficiente. Até quando você pensa do ponto de vista de mercado, é totalmente contraditório o que foi feito nesse período. Ao ser autuada nessa situação, a Petrobras colocou refinarias à venda. Sacrificou oito refinarias. Eu disse no Senado na época que não iria votar essa questão. Temos hoje uma relação institucional com o CAD e tentamos desfazer esse erro. Eu prefiro analisar por que vendeu a refinaria, como vendeu e o que podemos fazer para desfazer. Se não for com todas, pelo menos com aquelas que fazem a diferença. Lembrando que as refinarias brasileiras foram construídas com o intuito de cooperação e não competição. Isso é completamente falso considerando uma refinaria em Canoas, no Rio Grande do Sul, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As refinarias têm áreas de atuação onde ela é o melhor preço para determinado tipo de consumidor. O outro competidor entra para complementar e o mix disso tudo dá o melhor preço. Se houver uma acusação de monopólio ou vantagem econômica, tem um processo. Não houve isso no CAD. A Petrobras, na ocasião, se voluntariou, disse o Prats. Jean-Paul Prats também se queixou que os mais jovens não conhecem a história de 70 anos da Petrobras e afirmou que a empresa deve retomar o apoio a eventos de tecnologia e inovação para se aproximar de uma nova geração. Todas essas respostas foram perguntas que eu fiz e algumas de alguns colegas. Vamos retomar simuladores, games e aplicativos corporativos para a Petrobras, porque os mais jovens sequer compreendem a Petrobras hoje, a importância dela. Estaremos presentes em eventos como a Campus Party e feiras nesse segmento. Estive em uma dessas feiras do Rio Grande do Norte e não entendi nada. Deve ser a mesma sensação que os mais novos têm quando falamos de plataformas de petróleo. Precisamos aproximar pontos que estão distantes. Ô, Soraya Borges, obrigado, querida. Eu viajei para o Rio de Janeiro, tá, gente, para fazer essa matéria pelo DCM. E estou contando aqui para vocês, porque ela saiu agora há pouco, para que vocês tenham ideia aí por que eu estive fora ontem. E se vocês sentiram saudades de mim, eu também senti muita saudade de vocês. Mas estamos de volta aí para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui, gente. Vamos curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.